Salve galera! O Donut Beleza? Então partimos fazer essas missões aqui Lembrando galera, para você que está assistindo a live em formato de vídeo aqui no YouTube, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer o vídeo. Beleza galera, tamo junto e partimos, vamos lá! Lembrando que lives aqui na Twitch, beleza? E vou continuar fazendo o conteúdo que eu fazia antes né? O que eu estou fazendo agora, aliás, que é vídeo no YouTube? Ô Duduzão, valeu! Edu3DX de só música Agora eu liberei Foi mal pessoal, foi mal Duduzão Obrigado pela dica aí tá? Como é que está o som do microfone? Só o som da música? Eita! Deixa eu ver como é que está o microfone Deixa eu ver como é que está o microfone Não está pegando o som do microfone? Alô? Testando? Alô? Testando? Alô? Agora tá ok Ah, beleza! Brigaduzão Ixi, trava foi tudo agora Vamos lá Vamos lá Então galera, sobre as lives aqui, sobre as lives no YouTube né? Vou fazer o corujão no YouTube tá? Então vou, durante a semana vai ser live aqui na Twitch né? E vou tentar trazer vídeos todos os dias aqui no canal, lá no canal no YouTube, beleza? Então, essa live que eu estou fazendo agora aqui vai, vai ser postada como vídeo lá no YouTube Igual fazer antes, eu tentei fazer, fazer live simultânea, mas não dá certo não Eduzão, como é que você está? Bom dia cara! E aí meu nobre, como andas? Eu ia para a academia hoje, mas acordei tossindo pra caramba Opa, tem dois eventos novos aqui né? Que é o... O Donut... Donut... O Low né? E o... E o High... Vou fazer ele aqui agora Olha, tem bastante façanhas para poder fazer aqui hein? Vamos lá Vou começar do primeiro para poder ver se eu consigo uma pontuação boa né? Uma estrelinha só não dá certo não Vou tirar esse trambolho que eu dei minha frente aqui, peraí Eu vim para ver a cena do Horizons Car Eu estou tentando chegar ao Festival Horizons para sempre Agora está melhor Espera, se nós estamos todos aqui, quem está assistindo o shopping? Está bem melhor Está bem melhor Certeza que vai dar certo Certeza que vai dar certo Espera aí, vife passado na manteiga para você e para mim é essa sola? Cara, você tem o trabalho mais importante no Donut agora Sim É? Nós estamos sempre debatindo entre High e Low Car, certo? O que é melhor? Cheap, caro ou top-of-the-line? O que se... Havia uma terceira opção? Alguma tipo de... Liddle Car O que vem do Mid Car Houve sido falado em legendas Ah... Acho que entendi onde você quer chegar Ah... Acho que entendi onde você quer chegar Mas agora, Team High é indo para o Norte e Team Low é indo para o Norte Então, você tem que escolher uma E aí Teste, Team Lowe Teste, Team Low Teste, Team Teste, para o Norte Teste, Teste, Teste Teste, Teste, Teste O que houve com aquele lance de carro é sofrimento? Os carros estão perdidos com o coração, cara. O coração é a parte mais importante. O coração é a parte mais importante. Não vou ganhar a terceira medalha não. Já passei do tempo. O máximo duas. Porcaria. Então tá, vamos lá. Duas estrelas tá bom. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vê esse aqui? Esse é um carrosseiro de carro, escolhendo uma equipe de baixo. Ou talvez você só é barato. Isso é legal, sem ajustes. Eu vou te dar uma espelha em Lowkart. Você vai ver que não há nada barato sobre isso. Espera aí. Será que a música tá muito alta? Lembra pra você que tá no YouTube? Não vai ter música nenhuma, tá? Quer dizer, eu quero alguma coisa que vale o meu dinheiro. Eu vou evitar de fazer quartos. E cada vídeo, galera, vai ter equivalente a uma hora, beleza? Às vezes pode ser 45 minutos, às vezes 60 minutos, uma hora, né? Uma hora e meia, por aí, beleza? Vai depender muito do jogo também que eu for fazer a missão. É, tô focando em cada conteúdo no YouTube dentro de uma hora de gameplay. E a meta dessa live aqui, galera, desse vídeo aqui, é fazer as missões das raçanhas, beleza? Pra poder liberar as coisas que eu não liberei ainda. Nolan, fez um trabalho terrível. Mas, então, ele fez isso de novo e foi melhor. Então, eu não estava no carro no dia de traque quando isso aconteceu, mas Nolan disse que ele fez esse... Novo! E, então, longa história curta, o melhor carro é o que funciona. Eu não sei se o Lowkart pode apoiar um piloto de cima como você. De qualquer forma, esse é o Low-Z. Qualquer resultado, foi uma construção incrível. Vamos lá, Jeremias, de que lado você está? Você está brincando? Low-Team de todo o caminho. Esse Low-Z tem um lugar especial em todos os nossos corpos. É o herói do show. Essa rua vai direto para o Balarate. Send-a, cara! Solid drive. Nolan provavelmente... ...não... 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 Eberia uma buzina Outra buzina Esse aqui foi em outro lugar Tem coisa pra caramba pra liberar Opa, liberei um carro aqui Um Supra Beleza Outro carro Esse aqui já tá liberado Esse aqui na Formula Drift Tem coisa pra caramba Mas o foco atualmente é o da história Vamos lá Obrigado a Donut e Horizon Esse é todo carro no festival Ranked Todos os carros É muito Isso é o que eu lhe disse Não me engano Não me engano, esses carros são fortes, mas eu tenho coisa pra fazer essa tarde Opa Opa Como é que nós fazemos todos os estudantes? Não, estamos fazendo todos os carros Strato Para essa lista eu vou mostrar todas as nossas carros favoritas no Horizon Mexico E corrisos se eu estiver errado É, Skyline Não tô doido Porque é super super rated e é incrível a drive O segundo seria o Pagani Fyra BC Sui Para mim é o Subaru Brat Porque um carro assim não deveria ter existido Eu tento não comprar um todos os dias E o segundo para mim é o Mitsubishi Stereon Porque eu amo carros que são formados como wedges e wide-body E para mim, eu acho que eu vou com o Camaro 2018 Camaro ZL1 1LE América E o segundo é o McLaren F1 Ok, Superstar, seu favorito Go Uh, AMG1 Toyota Supra Corvette C8 Hurry it up dude, rank list to wait for nobody Ah, não dá Ok, desculpa, vamos fazer top 3 then Obviamente é o GTR no número 1 Não, obviamente é o meu Camaro no número 1, certo? Eu sei que você quer caminhar nessas camadas Ah, já sei Um empate Haycar, Lowcar e qualquer carro que você conseguir trabalhar com os seus amigos Eu gosto Muito orgulho Ok, esse é o nosso ranking E se você não gosta, muito ruim Será que dessa vez ganhei 3 estrelas? É isso É isso Também com o Skyline, né velho, é fácil Mais um É isso Primeiro dia, e as coisas estão indo muito bem para Team Low Agora, Jeremias está setting up para um episódio de Bumper to Bumper Tudo que temos que fazer é pegar Lowcar lá para encontrar ele Uh, por que você diz que isso não vai acontecer? É apenas um pouco de quilômetro De certo Um pouco de quilômetros O Lowcar pode fazer isso Não tem problema Eu canto nem acredito que eu nunca estive aqui É absolutamente lindo Ah, bom Tem inglês, eu não sei Edu3DX Diz, problema dessa campanha É que deixar o ódio dos pilotos Mesplado com o português Não faz sentido Então Né Concordo com você Eu fui adquirir O Forza Motorsport, galera Eu vou ter que esperar Vim na Steam mesmo Porque A versão mais completa, né Tá 400 e E Alguma coisa, né Eita porra Aí tá meio zoado, né Pra poder E a versão padrão Então tá 300 e pouco, né Uma lapada só no cartão É complicado, né Então vou esperar Vim a liberar a Steam Pra poder parcelar Senão Complica E eu vou pegar a versão completa, viu galera Com todas as DLCs Você sabe Eu tenho um truque com um truque Que seria perfeito Lembrando com o Starfield Eu vou ver se eu consigo jogar na Game Pass Senão não dá pra tankar os dois jogos, não Opa, três estrelas Parece que o motor Deu ruim ainda O motorzinho do Do carro ali Deu ruim Ué, cadê o A missão? Caraca Sumiu Opa Librei uma coisa aqui Uma roupa Edu3DX Diz Eu tava com vontade De jogar algo Parecido com o Gran Turismo Joguei o Grid Legends Não é ruim Mas é estranha A progressão Sim, sim Sem contar que Que o O Grid Legends Tipo, ele é um bom jogo Mas tipo assim O que quebra nele É que As DLCs Edu3DX Diz tipo Você joga com várias modalidades Seguidas Sem ter que adquirir carro Nem nada Então Eu gostei do Do Grid Legends Mas O fato de Comprar as temporadas Separado Como se fosse episódios Isso aqui me quebrou bastante Em 200 metros Curva à esquerda Quando for seguro Deneia a volta E retorne Ai caramba O que quebra nele O 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 quebra nele Você e eu Vamos A parte Com estilo Bumper A parte Bumper A parte 96 Nissan 240 SX Vamos Você está pronto Para drifter Não me deixe Entrando a minha Oswaldo Essa coisa Resta na série 2022 Que é como A minor Liga para a Fórmula D Carvalho número 51 Adam Kanapik Ele é o nosso O pai do E ele é provavelmente O melhor driver No Donut Se tudo der certo Vai ter Fórmula 1 No volante Tá Na tarde Depois do almoço Eu consegui fazer O que eu estou querendo Fazer aqui Vai ser muito bom E no jogo da lista Tá o Aerotruque Só que o American Truck Eu não vou baixar não Vou só jogar o O O O Fórmula 1 E E o Aerotruque Se eu não consigo jogar o Aerotruque Hoje Eu vou deixar especial Eu vou Eu vou Deixar pronto Para amanhã Galera Que lives Aqui na Na Twitch Vou tentar Trazer Todo dia Tá E lives No Youtube Corujão Tá Vou Fazer Exclusivo No Youtube Corujão Então durante Semana Vai ter Vídeos E no final De semana Vai ter Live No Youtube Sobre as lives Tipo Ao vivo Aqui Na Twitch Beleza De segunda A sexta E caramba É aqui não é? Olha Não entendi Não Vai nada Agora É pra continuar Fazendo Escorregando Oxi Oxi Como assim acorda Júlio É aqui Não é? Eu não estou entendendo Nada Nada Drifta Não é para todos Mas Horizon E Donut Então Nós Podemos Procurem de novo E Aí Você É É É só Seguir A estrada Dentro Da área Do Drifts Assim Nossa Estava Um tanto de ponto Que eu tinha ganhado Velho Eu estava Seguindo O traçado Opa Elias Baiano Tudo bem Bom dia Ótimo E na paz Que bom Amém Eu não sou Mas esse carro aqui É uma beleza É Tem que fazer Lá em cima Onde está Marcado Então Eu estou Seguindo Aqui Ó A pontuação O Do que Eu sou Eu 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 estou Eu não estou fazendo Drift Porque eu quero aqui É porque o carro Está descarregando demais Eu estou tentando Mantê-lhe reto Mas não está Ele está Descarregando muito Ó Carrear risco Veio Olha Nossa Ajei a pneu Não Nossa É muito É muito difícil De manter o carro Reto Véi Nossa Mas você deve subscrever Nossa Cagada pura Caramba Essa foi cagada Eu consegui fazer Reto Fiquei rápido Ah Legal Liberi uma roupa Que da hora Teve mais coisa Que eu liberei aqui Que eu não vi Ó Tem um carrão aqui Pra poder liberar Opa Liberi um Nossa Que da hora Vamos lá Boa Você chegou Beleza Vamos lá E aí Lembra Galera Pra você Que tá Assistindo Esse vídeo Através Lá Do YouTube Não esquece De se inscrever No canal De dar o like No vídeo Pra poder Fortalecer Agora Se você gosta De assistir As lives Ao vivo Aqui na Twitch Beleza O link Tá aqui Na descrição Do céu Oxe Tô pilotando Caminhão Tchau Boa! Horizon creates a lot more wreckage than Donut! By the way, early word on Losey is that we blew a radiator hose. Ah, Dom! Radiator hose! We fixed one of those in a gas station at midnight. That wasn't a high car though. I fixed one of those on the side of the road with a butter knife before. Us Americans love keeping butter knives in our glove box. Lembrando que sabadão, se acaso tiver live durante o dia, pode não ter o Corujão, beleza? Então o Corujão às vezes pode não acontecer. Mais lives no YouTube, sabadão, beleza? Mas eu quero fazer o sabadão no Corujão mesmo. Mas eu não entendi. Essa eu não entendi. Você, eu, Losey, temos um date com o trecho. Nossa, o jogo tá muito bonito, velho. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Boa, vamos lá. Alugar um carro? Ah, esse que é o carro aqui deu problema. É o mesmo que tá arrumando, quer dizer, meu boneco ali que tá arrumando o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o novo carro. Agora, para os novos pneus, o Diff, o Sprint. É, é da hora, né? O que? Eu consigo mexer no carro parado? É isso? Vamos lá. 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 é essa, velho? Olha, olha a musiquinha Edu3DX diz, deixa a tração traseira, a WD não rola fazer drift É, isso é verdade Edu3DX diz, deixa a tração Tá melhor, tava melhor antes Eu vou deixar ele pneu slick Edu3dx diz pelo visto tem que instalar as peças especificas É pelo visto tem mesmo Aprimore seu carro Próximo 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 Agora sim Agora o carro ficou bom E aí E aí E aí E aí E aí . 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 uma edição muito emocionante de Horizon e Dô-Nut de High-Low. Nós achamos três quase idênticas Nissan 350Z. Um tem que ter caro, um tem que ter caro, e pela primeira vez, um tem que ter uma mistura de dois. Eu vou estar em low car, eu vou estar em high car. E eu vou estar em mid car com o nosso especial guest driver. Uh, sim. Vamos lá. É hora de descobrir, uma vez por todas, mais caro, significa mais melhor. Ou é mais em entretenimento, mais bom, e mais mais. Ok, isso não foi bom, mas é o seu formato, então, se nós trabalhamos com isso... Vamos lá, mostre-nos o que a mid car pode fazer. IZ all day, baby, woo! E se for o vento ou não, low Z, rules. Vocês, foi ótimo trabalhar com vocês, mas eu estou indo para ir para o Horizon. Seja seguro, tenha divertido, eu te amo, mas você ainda vai perder. Mais amigos, definitivamente, vai ser melhor. Tentaram me passar a perna aqui. Carro é sofrimento. O coração é a parte mais importante. A detour! Take it off-road! Conhecer com a linha definitive. Deixa-o comer! Você fez isso! Eu acredito que você fez isso, cara. Eu estou muito orgulhoso de você. Isso muda tudo. Você vai ter que ir para a Alê. Nós precisamos dar-lhe alguns t-shirts. E, tipo, um hat. Você sabe como ler um teleprompter? Eu tenho uma ideia melhor. Que tal vocês se juntarem a nós aqui por um tempo? Oh, podemos, James? Podemos, podemos? Por favor, por favor? Eu não posso dizer não com essa cara. Tudo bem, talvez por um pouco. Duas estrelas? Tonto lá. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde. Beleza. Ganhei o carro. eu ganhei esse aqui velho olha ele aqui mas não é esse que eu quero não eu quero o que eu liberei né ele era o que mesmo? eu não lembro era esse aqui não era? tem um carro da Porsche que eu liberei esse tempo atrás ali não cadê ele? acho que... não sei se foi esse carro aqui não, mas eu tô procurando outro carro agora eu não sei se é esse é o que liberou aqui no na playlist esse carro aqui ele é um AMG a Mercedes ele é um Mac e eu vi alguns streamers usando ele e achei bem interessante testar nossa, esse aqui é top hein o Danissan eu vou pegar depois pra ver pra testar esse aqui ó depois eu vou testar ah que pena que eu não posso véi se eu pegar esse aqui vai ser difícil de juntar uma grana pra comprar o Motorsport eu tenho que definir o que eu vou querer tem que tomar um bom tempo sem comprar nada deixa eu ver se é realmente verdade aquilo que fala é realmente é verdade cara a roda de trás também disterça pouquinho mais disterça tipo que da hora mano bonito carro hein edu3dx diz kkkkk eu posso fazer as dlc a qualquer momento aaaah mas também só de pirraça eu vou pegar o eu vou pegar o o forza Motorsport suprema a versão mais completa edu3dx de só tô arriscado perder todo o progresso a qualquer momento tvm é edu3dx diz que loco kkkkkkk eu vou pegar a versão suprema cara quero saber vou fazer 200 vou fazer duas mil vezes então tem que ir pro meu cartão passar preciso ficar um tempo sem comprar jogo ó se bem que eu tenho de jogo assim que a galera gosta bastante né que eu também gosto é que eu faço que eu vou começar a jogar aqui no canal vai ser Resident Evil 2 se eu vou jogar até zerar o Resident Evil 3 se eu vou jogar até zerar o 4 zerei mas eu quero fazer a versão mais mais da hora tipo a versão mais com dificuldade pra mim até até conseguir liberar as coisas infinitas no jogo tem o tem o Resident Evil 7 só não tem o Village só não tem o Village aquele Resident Evil que a gente já adquiriu lá o o é um bem 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 painha ali eu não vou jogar mais aquilo lá não porque lá foi jogado fora tem o Horizon Zero Dawn também pra jogar Edu 3DX diz os Game Pass é só a versão padrão sim sim só a versão padrão os Game Pass e galera eu vou fazer bastante conteúdo também tem o Odyssey também tem conteúdo pra fazer do Valhalla tem do nossa tem muito conteúdo pra fazer então nesse meio tempo aí até chegar até liberar o o Forza Motorsport na Steam pra eu poder fazer comprar né então eu vou fazer um tem bastante conteúdo pra fazer beleza tem jogo pra caramba vou pegar a série Forkriken pra fazer Nossa, tem o famoso Skyrim Acho que o Skyrim, eu vou tentar fazer Ele no corujão, velho Pegar o final de semana, eu vou jogar ele pra caramba Isso é se eu não pegar no sabadão Logo pela manhã e regaçar até as seis da noite Edu 3DX diz, mas aquele Lesbian Evil Não é tão ruim assim Só é a Antiguera mesmo Entendi Mas o meu foco pra jogar aquele jogo lá Era pra jogar nós dois juntos, cara Mas ele não conseguiu jogar junto Essa foi a parte ruim Que eu achei que foi perco de dinheiro O copo dele não é tão bom, não Edu 3DX diz Skyrim e eu aprovo Sim, sim, eu vou Quero pegar um final de semana Ou até mesmo durante a semana aqui na Twitch E fazer vídeo, né Do Skyrim Jogar pelo menos uma hora Durante uma hora só no Skyrim O Skyrim tem que ser o dia inteiro Ou seis horas no mínimo De live De Skyrim Se quiser pegar esse sabadão Empanar jogado, zão Pegar das seis da manhã Às seis da manhã E até umas Meio-dia, meio-dia e meio Saudade de jogar Skyrim, velho Saudade da personagem Que eu Meu personagem é casado Edu 3DX diz sim Skyrim demanda tempo Sim, sim E também tem outro jogo também, né Cara, que eu dou uma pausada Bastante Quero voltar a jogar Edu 3DX diz tu Mesclando entre Farce 6 e Skyrim Entendi Eu tô jogando em off O... 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 Spider-Man, cara Como eu não adquiri ele Original, então Eu não... E também eu tive essa política também De só fazer jogo Trazer conteúdo de jogo Original, né Tipo, não paralelo Mas isso não quer dizer Que eu não jogue, né Jogo paralelo Mas eu tô jogando Spider-Man Paralelo Pouquinho mais tô Eu ia adquirir o Spider-Man Mas como eu vou Pegar o... O... O Forza Motorsport, né Então tem que ficar um tempo sem... Sem comprar jogo Pra poder liberar o cartão Lembrando, galera Eu tenho uma política aqui no canal De só trazer os jogos Originais Beleza O único jogo que eu... Que eu jogo paralelo É o Minecraft No Minecraft Opo, Alenandro Opa, o voto ali Olha o voto Olha o voto Vai funcionar, você decide! Aqui vamos, dê-lo as amigas! Você já fez isso antes, certo, Noah? Eu estou bem com isso! Isso é o que eu sou! Ok! Ok, deixa eu... Uh... Fiquei o meu respirar aqui. Você sabe, eu tenho uma ideia. Se você não fizer nada amanhã, vamos construir um carro. Você está por isso? Com certeza! Vejo você na pista de testes quando amanhecer. Às amigas? Por quê? Eu quero dizer... É! Até lá! Bem, vamos lá. Vamos lá. Estamos na pista de testes. Temos o café. Você sabe, vamos lá. quando você está pronta para construir um carro ou algo em seu próprio tempo sem problemas em 400 metros curva à direita curva à direita você chegou ao destino certo, o primeiro passo é escolher um carro donor o que temos, Nolan? temos algumas opções o que queremos trabalhar? lembre-se, se você quiser trabalhar em um carro diferente ou mais tarde voltem aqui e escolhem um lugar Mustang SVT Cobra essa é a única escolha correta então, o que pensamos? você sabe como um carro assim é ruim? Rally então vamos arrumar isso pedido complicado, mas é por isso que estou aqui ae 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 Ah, para mexer com a off-road. Rally suspensão é o que nós precisamos. Essa é a capacidade de lidar. Está vendo bem. Isso deve ser para o primeiro passo. Tudo bem. Pegue-o ao teste de teste. Bom, foi o próprio... Então, esse é o teste de teste de teste de teste. Parece que tem routes para asfalto, mistura e até a off-road, todos postados. Legal! Isso é novo? Sim, bem novo. Mal oposto. Vou esperar para trazer todos os meus outros carros aqui. Quando você está pronto, coloque o menu de upgrade, e vamos ter uma olhada mais importante para construir uma Rally. É como eu sempre digo, E aí, não há mais um carro melhor que um 1993 Mustang SVT Cobra. O que está próximo? Eu literalmente nunca ouvi você dizer isso, James. Eu digo isso em toda hora de tempo, E aí, todos gostam. É hora da velocidade. É hora da velocidade. Tem mais coisas aqui para fazer? Que legal. Que bom que adicionaram mais coisas no jogo padrão. Porque o meu jogo é o padrão. Esse é atual, né? Quer dizer, meu Forza Horizon, é 5 que é o padrãozinho. Que bom que tenha mais coisas para fazer. Que bom que tenha mais coisas para fazer. Que bom. Você chegou ao destino. Vamos lá. Edu3dx, Desmolais a 5, Tem conteúdo demais, tá logo. Isso é muito bom, cara. Porque... Eu não aguentava colocar somente... No... No... Só missões semanais, tá ligado? Só missões semanais, tá ligado? Você conseguiu comprar somente. Então... Obrigado, internet. Achei uma beleza isso. Tá ficando emissões semanais é ruim, né, velho? Ficar jogando uma vez só por semana. A parte boa é que eu vou fazer bastante conteúdo do Forza agora. Edu3dx disse, Quando eu pegar Game Pass eu faço tudo de novo sem enjoar. É bem da hora também. Lembrando, galera, que talvez eu vou pegar Starfish também, viu, galera? Se... 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 Vai ter... Tudo dependendo do... De... Se eu conseguir pegar. E meu cartão passar. Se eu não conseguir pegar o Starfield junto com... Com... Forza. Aí eu vou pegar... Eu vou ver se eu consigo pegar na Game Pass. Yo! Esse é o lugar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Um jogo que vai ficar de lado, por enquanto. Né? Porque eu nem zerei... Eu nem joguei o... O... O Mortal Kombat XL nem o 11. Então vai... Vai ficar meio de lado o Mortal Kombat pra mim. Edu3dx diz uma coisa engraçada sobre o Forza. É que eu e meu primo jogamos juntos todos os eventos. E no final ele ganhou 3 milhões a mais que isso que eu ganhava 90 das corridas. Caramba. É muito dinheiro, velho. É muito difícil de fazer o jogo. Porque você não tem sido pra eles. Não tem-se... Mas não tem o jogo, é só um jogo. Mas não, sei lá. Temos que ser cientificos, cara. Tudo bem, viremos, vamos! Viremos! Viremos na rua! Eu coloquei algumas coisas para marcar a turn-off. Você não tem ideia. Ele gosta de rol. Agora, o SVT é meu tipo de carro. Muita e curta, com muito poder, e com muito sobrestiro. Feito assim, pode ser a Silvia, mas... Vai virar, se você não assiste o seu trono. Então, é por isso que eu vou fazer a live todo dia. Só sabadão que é a live exclusiva do YouTube, tá? Sabadão. Mas, ó, vídeos a semana toda, tá, galera? Inclusive, esse vídeo aqui, que eu tô fazendo aqui, vai pro YouTube. Assim que eu terminar a live aqui. Então, ó... É... Peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, beleza? Ative o sininho, e dá o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Parece que vai chover, então, não nos deixe ficando aqui. Você sabe... Nós somos pessoas famílias e rápidas. Você certamente é muito lento. Eu já vou pra lá. Vá pra um dos hangares antigos, se começar a resolver forte. O Arcade Horizon vai começar em breve. Boa sorte. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Rapaz, essa é a hora do dia, no jogo. O jogo fica bonito. Nossa, velho. Que coisa bonita o jogo fica, velho. Curva à esquerda. Rapaz, essa é a hora do dia, no jogo. Aperto de uma e-mails. Aperto de uma e-mails. Recapulando a roda. Não, não. Não, não. 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 É. Isso começou a rirar. Mas isso é o que vai fazer um teste melhor. Opa, olha o carrão ali, rapaz, olha, um Honda Civic, parece? Tô vendo? Ah, é nada aqui, velho, ele quer que vença aquele carro ali, velho, eita, raios, ai, caralho, vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O personagem só quis me esperar. Tchau, tchau. Isso vai ser ótimo. Tchau, tchau. 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 Vamo lá. Vamo lá. Edu3DX diz a missão é conseguir 3 estrelas em tudo. Sim, sim, depois eu vou repassar as estrelas. É difícil de 3 estrelas em tudo, hein? É difícil de 3 estrelas em tudo, hein? É difícil de 3 estrelas em tudo, hein? Jame se encontra nos no outro lado. Vamo lá. Vamos ver o que você pode fazer em High Z em caminho para Guanajuato. Jame diz que ele está se arrumando, mas provavelmente ele está só vendendo. Eu ouvi isso. Então você provavelmente já sabe isso, mas High Z tem uma história de verdade. Nós fizemos tudo para isso. Coelho, pneus, coilovers, turbo, body kit. 100,000 dólares. Eu fiz a parte da verdadeira mecânica e James disse, Mopawa a bunch. Mopawa. O Pawa delivery é tão bonita com essas turbos. Tudo sobre o carro é muito bom. Seat pode ser mais comfy. E a melhor parte? No dia de tráque, quando fomos passados, nós rompamos. Black flag. Mop, mop. Mop. Maravilha. Vamos lá. Não! O que é que o jogo penaliza? Se eu cortar caminho? Deixa eu ver Já que eu não penalizo Eu vou cortar caminho Se bem o carro perde muita velocidade Está chegando no Guanajuato agora Já consegui só duas estrelas aqui Não é fácil não Não é fácil não Edu3DX diz eu pego as vezes admirando os gráficos do Far Cry 6 do Horizon 5 Só não faço isso TBNPQ Bem dizer não jogo ele no meu PC principal Entendi Então aqui Edu Eu mesclei entre o Ultra e o Extremo Aqui eu desabilitei o Ray Tracing porque Reflexo de alta qualidade com o Ray Tracing no Forza Vista Ou seja, ele só vai consumir memória da placa de vídeo E não vai fazer diferença nenhuma No jogo por dentro Então Eu mesclei Mesclei entre o Ultra e o Extremo E está afilé cara A parte gráfica aqui eu estou gostando muito Estou tendo alta taxa de FPS Algum piloto Horizon guardando o seu din-din? Mano, eu amo esse carro Ei, o tempo está gastando Eu não estou pagando para você sentar aqui e falar sobre caras Você não me pagou em tudo Tá legal, James Por que a gente está na van? Porque Donut Media é um negócio, ok? Nós fazemos cultura de carro, positivas e t-shirts com os braços Nosso internos já colocaram Donut Merch Stands em todo o México Nós vamos fazer algumas entregas Beleza de parquear no stand Precisa de tempo para desligar tudo Ah, tem que bater ali Vá, 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 vá! Como um pão do diabo! Aí, dá pra ser rápido? Sim Sim, nós podemos Apex, talvez? Ah, isso vai fazer uma boa roupa Ou talvez uma hat Caramba Eu bati nesses negocinho Hum Hum Ó Próximo lugar de parquearem, ever Episódio A CIDADE NO BRASIL Ah, a gente tem que bater ali, velho. Eu bati. Pff, agora todos os fãs de Donut no Horizon podem conseguir os seus amantes e reconhecerem os outros e abraçarem as coisas. Nós fizemos uma boa coisa hoje. Poxa, né? Ok, o High Z deveria ter se acolhido por agora. Hum. Pra conseguir isso aqui eu preciso do... Do... Donut... Donut, né? Médio. Média. Edu3DX diz não era pra bater nas barracas, era estacionar kkkkkkk. Agora que você fala isso? Curva fechada à esquerda. Hum. Eu consigo aumentar a qualidade aqui, mas aí, tipo, a memória da placa de vídeo só é 8 GB, né? Não só, tipo, ele consome, a live, né? Consome um pouco da placa de vídeo, então, eu preferi deixar balanceado assim. Aí tá bom, né? O FPS. E a qualidade do jogo, tá bonito pra caramba. Se eu deixo tudo no extremo, ele vai ficar pedindo, falando que ele tá com a memória excessiva. Ou memória baixa. Aí acaba não dando pra fazer live. Então, deixando ele mesclado assim entre o outro extremo, eu consigo fazer live e ter um bom desempenho ainda por cima. Se essa placa tivesse 12 GB, ou 16 GB, um exemplo, nossa, esse é muito bom. Lembrando, galera, que esse carro aqui não tá aprimorado não, tá? Ele bem assim? Não mexi nada nele ainda não. Ele tá em estoque. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Ixi, a missão tá bom. Edu3DX diz, não tá na hora de ressuscitar o Cyberpunk. Verdade, né, Dudão? Faz um... Nossa, velho. Essa placa ainda não viu o Cyberpunk. Dá pra testar hoje. Cadê o bagulho, mano? Bagulho de gol. Cadê-me só aqui, ó. Mas eu quero a Medium. Aqui, essa é a Medium. Peraí, Dudu, se eu abrir o Steam, agora ele vai dar problema no meu controle. Mas, qualquer coisinha, depois que acabar a live aqui, né, depois que eu fazer missões... Edu, que já passou... Edu3DX diz, acho que a 1660 TBM não conhece ele. Caramba. É um jogão. Quer dizer, digo... É... Eu... O único jogo que eu joguei até agora... É... Com a... Com a 3070 foi... O Forza, né? O BF. É... Isso... Ó, isso que nem... Eu não joguei nem Skyrim ainda. Nossa, teve muitos jogos... Tem muitos jogos ainda, eu não joguei ainda. Eu não testei nem o... Nem o Resident Evil 4. Nada. Só joguei o Forza até agora. O Forza... E o... 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 Call of Duty, né? O Warzone. E só, cara. Nossa, velho. Tem que jogar mais coisas. Edu3DX diz, tinha que pegar a versão atualizada dele. Então, você fala do cyberpunk? Hum... Em 400 metros, curva à esquerda. Eu queria jogar o cyberpunk de novo, mas eu queria começar do zero, tá ligado? Mas é muito... Será que eu tô... O que eu joguei, velho... Eu não consigo passar a missão, tá ligado? Meio que dá uma bugada... Na missão que eu fiz. Isso que eu estresse. Eu não lembro mais o que eu tenho que fazer, tá ligado? Ah, pra poder lembrar o capacete, eu tenho que... Fazer essas missões aqui. Como é isso? Eu tenho conectado alguns computadores com o carro. Eu preciso que você conduz as coisas como possível, através da toda a rua. Como é que eu consiga... É... Tem espaço no SSD, porque o cyberpunk no HD é muito zoado. Tenta colocar ele no SSD. Oh, caramba! Aprendi a... Que... Que? O 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 que? Ele não dá para roubar, que bosta Tem que seguir a linha Ih, deu ruim na missão Então, esse foi provavelmente o melhor MUSTANG FOXBODY Todos os MUSTANGS são bons, mas esse veio com 5 espécies de ângulos que são ideais para modificações E também com um 3.2-inch 5.0-litre V8 Até as pessoas como nós começaram a falar sobre eles na internet, você conseguiu achá-los por barato Então, obrigado, internet A telemetria está boa, continue indo Outro set de correntes atrás, está vendo bem E aí E então pronto, excelente Temos bem frequentes e caminhões, mas tem uma university na testa Claro, obviamente, acho que eu sei a lugar Eu vou chamar vocês Então, vamos colocar esse garoto para o teste? Vamos, NASA! Então, este foi provavelmente o melhor MUSTANG FOXBODY. Todos os MUSTANGS são bons, mas este veio com um manual de 5-speed que A sua velocidade, velho! E um motor de 5-litre V8. E até as pessoas como nós começaram a falar sobre eles na internet, eles não conseguem achar. Então, obrigado, internet! A telemetria está boa, continue indo! Outro conjunto de correntes atrás! Está vendo bem! Consegui! E é isso! Caralho! Caramba! Cagada! Cagada! Quando for seguro, dê meia volta e retorne! Aí! Tchau! 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 O que é que o mapa que você me mandou pra cá? Por que que tem que ir, caramba? Quando for segura, você vai ter que ir. Não tem nada. 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 Tem coisa pra pegar aqui Placa de XP Caramba, eu quero Pegar a placa de XP, mas eu não paro de escorregar Aonde é essa placa, velho? Será que ele é em ciclo? Ih, o carro empacou aqui, velho Vou ter que escolher outro carro Cadê o Nissan? Cadê o Nissan? Cadê o Nissan? Cadê o Nissan? Eu não lembro qual que era Acho que é esse aqui, não é? Vou pegar pra ver como é que é Quando for seguro Mano, cadê essa placa de XP, velho? Não sei Não sei Mas não sei Você pode passar um choque Tem coisa pra ver Amém. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. E aqui? Você chegou ao destino. Vamos lá. Eu tenho a rota colocada e cair alguns números para os tempos que você deveria estar procurando. Eu sinto, Nolan, eu vou começar a chamar o festival por todo o trabalho que você está fazendo. Nós temos que ser científicos, cara. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Obrigado por seguir o tweet aí. Valeu. Olá. Tudo bem? Ele é sempre assim tão animado. Você não tem ideia. Ele gosta de rota. Ele gosta de rota. Lá e cura. Muito poder e muito sobrestil. Construído assim. Ele poderia vencer a Silvia. Mas... Ele vai virar se você não assiste seu fronteiro. Ele não é tão imperialista. Ele não percebeu ocimento da sombra. Ele não importa. Ele não importa. Ele não importa. Ele não importa mais. Ele é sempreatherá. Ele não importa muito mais. Ele não importa muito. Ele quer dizer que possui em algum lugar. É normal, toda vez que eu vejo um Skyline R34, eu vou ficar... Eita, pô! É... querer... Credo! ... Nossa ideia! Todos viram ai também! Nossa ideia! O que você acha isso? Sei lá, você tá falando? Em 200 metros, curva à esquerda. Eu sinto a situação por mulheres, não é por carro não. Em 100 metros, curva à esquerda. Isso é preconceito... Não! Se você sente a atração, o problema é seu. Aí é tipo, a questão de gosto né? Você chegou ao destino. Eu tô brincando. Eu também gosto do Skyline, velho. É um dos meus carros favoritos. É que o Skyline é muito lindo. Sim, sim. O Skyline é bonito pra caramba. A gente fala assim, mas é da brincadeira, tá? Falta por si, cara. Eu não estou rodando nisso, através desse weather. Eu vou rodar... ... ... ... ... ... ... Onde... ... 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 cabeça de camaminho andando nessa parte do mapa, caramba. Porcaria. Eu quero habilitar aquele capacete. Vamos lá, então. De novo. É, essa live aqui vai... Esse vídeo aqui vai durar, hein. Lá, ele. Mil vezes. Viu, Luiz? Seguro, dê meia-volta e retorne. Recalculando a roda. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Nossa, falta só um só, véi. Eu vou tentar de novo. É, isso começou a roda. Mas isso vai fazer isso um melhor test. Eu acho que é só você e eu, Nolan. E aí, meninos. Gostou o carro? Eu vou chamar da roda. Você vai rodar. Vamos lá. Faltou somente essa corrida aqui velho Ah, Luzão, você falou que queria K-pop, ó Baixei um pouco algumas músicas de K-pop Lembrando, galera, pra você que tá no YouTube Não vai tocar música praticamente nenhuma, tá? Talvez eu coloque a música de fundo sem copyright, beleza? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vou declarar perguntas sobre minha escolha de vida. Descubar asfaltado, então, em uma direita. Não vai cortar. Um lado e esquera para longo prazo. Cautão. Um lado e esquerda para a direita e na direita de serviço. Agora é o asfalto, para o final. Vamos lá! Caramba, velho. Vai, carro. Vai, carro. Eu quero três estrelas, velho. Nossa. Caraca, velho. Mais como você não tem ideia de como lidar com esse carro. Eu e o Justin poderíamos fazer algumas coisas de D-list. Nós poderíamos ter um carro alto e baixo aqui. Eu quero dizer, se estamos cuidadosos. Isso vai ser ótimo. Vamos conversar em breve. Vamos lá. Libera o capacete, velho. Tem que liberar os carros aqui, mano. Vamos lá, que eu quero trocar o capacete. Opa, tem coisa aqui também para poder fazer. Caramba, que legal, velho. Tem um monte de coisa para poder fazer aqui, velho. Que bom. Bom, vamos para o capacete novo, né? Não somente o capacete, mas vamos ver se eu consigo mesclar o uniforme. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. O Arcade Horizon vai começar em breve. Boa sorte. Em 400 metros, você chegará ao destino. Será que é que a gente consegue fazer? A personalização do personagem. Capacete. Tem dois capacetes iguais. Só que um é laranjado. Que bugado. Esquisito, né? Já que o capacete é... Alaranjado? Alaranjado? Vamos ver como que está. O meu personagem está bonitão, velho. É, mas é isso. Galera. Eu vou finalizando a live por aqui, beleza? O vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo para poder fortalecer, beleza? Para você estar assistindo esse vídeo através do YouTube, beleza? Então, estamos juntos, galera. Fica com Deus. Até a próxima e falou! E aí? EdRP... Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.